Pois é, mas sabe que esse filme, a continuação eu vi na SBT há muito tempo atrás E ele sempre me pegava e ele me fez ter pesadelos Porque na época eu era criança, tipo, sei lá, 12 anos de idade Mas eu vi o filme Voltamos a apresentar Tela de Sucesso E eu fiquei aqui na cabeça, tipo assim Cara, eles fizeram um monte de coisas E acharam que não estavam fazendo nada de errado, tá ligado? E as câmeras mostraram o que eles realmente fizeram E aí se ficava na minha cabeça, ficava assim Que foda, imagina um dia Você fazer as coisas, achar que tá vivendo a vida certa Você vai ver as câmeras E as câmeras mostram que você estava errado o tempo todo Mas o filme não fez nada com essa ideia, né? Foi ruim Eu acho que é fácil, né? É muito ruim Pode passar, pode passar o Livro das Sombras, hein? O Livro das Sombras Passe, passe Mas dito isso, eu acho que realmente o Hannibal É, não sei, tá? Eu odeio esse filme, mas eu acho que ele é menos insuportável Do que o Karate Kid 2 Que tem aquela cena antológica do chá, né? A cena do chá é inacreditável É Nem todo mundo já viu esse filme aí Mas procurem aí T-San, Karate Kid 2 Eu acho que ela deve demorar uns 10 minutos Do Daniel LaRusso fazendo chá pra Mina lá Ó a Mina fazendo chá pra ele É, eu voto também no Karate Kid 2 Que tentaram fazer Kurosawa Aí não dá Papo reto Sabia que quando a gente falou sobre o Filho do Máscara A gente leu vários comentários De pessoas que adoram esse filme? Não Não acredito Não Não, tá errado Tá errado Não, 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 não São os caras perturbados de verdade Sério, sem meme Sem meme Não, não Vai na saga Máscara do PeeWee Começa a ler os comentários, cara Pô, uma galera que era fã Porque viu na infância No SBT E uma coisa que eu queria falar Pra todos não estão vendo esse podcast aqui Se você viu um filme Antes de 10 anos E você guarda no coração Vá tomar no seu Reveja o filme Ih Se você gosta tanto dele assim Tem uma probabilidade imensa dele não ser bom E a sua memória tá enganando você Isso foi muito Meu Deus do céu Dito isso, passou o Filho do Máscara, então Isso aí Mas carinha Pois é, pessoal Vocês pediram e estamos de volta Com as últimas disputas Das oitavas de final Do PeeWeeCast 229 Onde o PeeWee definiu Qual é a pior sequência do cinema Vou deixar marcado aqui nesse card As primeiras disputas Caso você ainda não tenha visto E antes de começar Eu te peço seu like E sua inscrição Se for novo por aqui Porque nós somos o PeeWeeCut O maior ponto de encontro Dos fãs do PeeWeeCast Aqui no Youtube E se você gosta de cinema E das groselhas do PeeWee Então seu lugar é aqui com a gente E no final desse vídeo Comenta qual seria Sua sequência para o filme Planeta dos Macacos Não entendeu? Assiste até o final Que você vai entender Então toca o Gongo Editor E bora pro vídeo Aí agora a gente tem Cubo e Hipercubo E Tubarão E Tubarão 2 O Tubarão 2 É aquele filme que tem dois tubarões Olha o Mega Tubarão Também tem dois tubarões Aí tu vê E o Hipercubo Esse aí eu só lembro Aí já evolando Esse aí eu só vi pelo PeeWee E a galera falou que é ruim Só sei disso É o Hipercubo É um filme incompreensível Na verdade né É um outro filme Que foi É um trabalho de faculdade Alguém tava muito inspirado Ali queria fazer alguma coisa E começou a botar Um monte de cena aleatória Puta é um filme Que não tem como entender Na verdade Muito ruim É que cara o primeiro Ele é muito simples né Ele não E eu acho que ele Ele deixa tudo em aberto Assim o que é bem massa Aí o segundo Ele tenta explicar uns negócios E daí vira meio que Tem um lance de viagem no tempo né Ou esse no 3 Não tem Tem viagem no tempo no 2 É daí cara Se perde completamente É que o Hipercubo Tem um lance que é tipo assim O tempo ele Dentro do Cubo Ele é relativo Então dependendo do Cubo De qual parte do Cubo eles estão O tempo passa diferente Pode passar mais lento Ou mais devagar Então rola esse negócio Do cara lá do futuro Vim pro passado E encontrar o ele mais jovem Ah puta Mas não tem nada a ver Não tem sentido sabe É um filme que não tem trama também Uma das coisas mais legais De Hipercubo É que esse filme Tem uma personagem cega E aí todas as vezes Que os personagens Vão se referir a ela Eles falam tipo assim Ah essa daqui é a Júlia Ela é cega E aí tipo assim Ela tá com uma muleta E com óculos escuros Mas todas as vezes Que ela é mencionada Eles fazem questão de Fala Cadê a Júlia Ela é cega Ela deve estar perdida Essa cara É muito ruim E o filme inteiro Tem um mistério De quem que é o hacker Tá ligado É o hacker que fez a parada Quem que configurou o cubo E tal Todo esse lance Tá ligado E aí mano A personagem mais enigmática É justamente Paula A cega E aí você fica assim Hum Hum Será que é ela Será E no final E no final é ela Suspeitei Desde o princípio Esse filme tem uma coisa Que o Marcelo Desgosta muito Que é Tesseract Porque eles falam Que o cubo é um Tesseract É um hipercubo Então o tempo O tempo é palpável Não sei o que É palpável Por isso eles se veem Lá e tudo mais É uma confusão do cara É muito ruim Botou Tesseract Na história Acaba tudo Fica muito ruim Um Tricerap E o primeiro É tão legal Tricerap Tricerap Bom Dinossauro dá sono E dá riso O Marcelo se cagou De rir do dinossauro Agora entendi Por que tem viagem no tempo Tem dinossauro junto Cara Dito isso Eu não lembro De Tubarão 2 Esse eu também não Eu também não Eu não vi Nenhuma das duas Continuações Então eu vou aí Com a maioria Mas assim ó Eu acho que Pelo que vocês me falaram Agora Tubarão 2 Tem dois tubarões Eles investiram aí Na parte cenográfica Enquanto no hipercubo Ali vocês falaram Que a cega Ela tem bengala É óculos Mas faltou o cão guia Então eu acho Que eles deram Uma segurada no orçamento Então por isso Eu acho que deve ser pior E Tubarão Vem de um clássico Do cinema né Cubo é É uma ideia interessante É um filme legalzinho Um clássico da geometria Né Marcelo É pode ser também Mas tu vir depois Do Spielberg ali Querer fazer Tubarão 2 É também é difícil né E tu vê Na real os dois Eles tem a mesma base né Porque o tubarão Ele tem O tubarão 2 Tem dois tubarões Então eles ampliaram E o hipercubo Não é nada mais Que um cubo maior É Podia ser o cubo mágico né Tá vamos combinar assim ó Que beleza O hipercubo é um filme Talvez pior do que Tubarão 2 Mas assim Foda-se o hipercubo né Foda-se E Tubarão 2 É a continuação Do primeiro filme Que é muito conhecido Muito famoso Então eu acho que É uma queda violenta E eu acho que Passa o tubarão 2 Eu voto em hipercubo Eu voto em hipercubo Eu vou votar no tubarão 2 Pro Marcelo ter que decidir Boa Excelente Eu acho que eu vou votar no tubarão 2 É isso Porque tubarão é cinema Então sei lá Foram prejudicar o cinema ali Fazendo tubarão 2 Acho que é isso Excelente Excelente Aí agora a gente tem Jurassic Park E o mundo perdido Contra Planeta dos Macacos E Planeta dos Macacos 2 Como é que é o nome Do Planeta dos Macacos 2 Tem alguma tagline aí Peraí Vamos descobrir De volta ao Planeta dos Macacos Jota Quest Cara eles perderam Nessa 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 macacada aí Eles perderam De ir ampliando Fazer Planeta dos Macacos Fazer Galáxia dos Macacos Podia Universo dos Macacos Eles foram perdendo Sabe Aí tu veio Aí tu ablou Eles podiam fazer um prequel Que é a cidade dos macacos Caralho Continua Por favor Bairro dos Macacos Bairro dos Macacos Opa Rua dos Macacos Rua Vizinhança dos Macacos Casa dos Macacos A Casa dos Macacos É O Quarto do Macaco A Cama do Macaco O que é Planeta dos Macacos É Acho que acabou Bom O Marcelo Ele cagou Pra piada A Cama do Macaco Seria um filmaço Seria Bem intimista O filme Treinamente Uma safadeza Oculta Uhum Que se passa Numa locação só Só no quarto dele Na cama Drama pesadaço É um drama Que não consegue sair da cama É justamente esse o drama do macaco Fica lá deitado Não sei o que fazer Pô Para os Macacos É inacreditável Tem a batalha lá Dos caras com a zap mental Cara Não dá para entender também O lance dessa continuação Eles descobrem que Naquele mesmo mundo Que eles vivem O pessoal Na verdade Se escondeu Debaixo da terra E está vivendo tipo Tá ligado aqueles mutantes Que eles eram bugados Marcelo Do X-Bain Tem os Morlocks Os Morlocks Tem os Morlocks lá Vivendo ainda Eles são todos zoados Por causa da radioatividade Então eles usam máscaras Para fingir que são seres humanos Normais E aí eles Tem toda uma batalha Lá embaixo da terra Eles querem lançar um míssil Na terra Para purificar tudo Cara É assim Quem escreveu esse roteiro Nossa Estava drogado Num nível Assim ó Jamais visto Não tem sentido esse filme É que nesse filme Eles voltam atrás Do cara que desapareceu Do primeiro né Os humanos tentam achar ele Eles acabam caindo Nesse mundo Encontrando uma civilização Que tinha sobrevivido A um ataque nuclear E aí eles acabaram Conquistando Esses dons aí Do tipo Telepatia né E isso é Meu Deus Isso é horrível cara Credo E eles também usam Essas máscaras Que o Miguel comentou Para esconder a própria aparência Mas assim Até então Eram só eles Vivendo ali Então também não faz sentido Esses caras usando máscaras Entendeu Para se esconder deles mesmos É muito ruim o filme E essa raça Era no planeta Dos macacos É isso que eu não lembro Esses caras É outro planeta Tem nada a ver Era o bairro Puta cara Mas assim Eu não lembro O que acontece No final desse filme Quer dizer No final do filme Eles tem uma bomba E eles destroem O planeta inteiro né Mas eu não lembro Se eles acabam Em que linha temporal Eles vão parar né Porque o planeta Dos macacos Era a terra Em outra linha temporal né Sim Eu não lembro agora De que maneira Eles vão parar Nesse lugar Eu acho que quiseram Espichar uma história Que meio que Já tinha feito o seu ponto né O motivo dela existir Que é aquele lance De fazer lá Crítica tudo Com planetas macacos aí Para que que eles foram Meter essa outra raça aí Que se refugiou Mutante Aí se perderam né Se perderam No que queria contar Eu juro que não dá Para entender Qual que foi o lance A continuação Que querem fazer Faz que nem fizeram O outro lá Que teve uma batalha Da retomada Do planeta Beleza Agora esse lance Dos humanos Eter É o que Humanos Eter Esses humanos mutantes Puta É uma ideia de jerico Do caramba E é muito mal executado Também né Terrível Esse filme é muito ruim Eu passo Planetas Macacos 2 Terrível Eu nem lembro qual é O concorrente Pois é O concorrente é O mundo perdido De Jurassic Park Ah é ruim também Mas também não chega No nível do Planeta 2 Ah tem esses momentos Cara assim ó Pra mim é muito fácil Eu sempre vou votar Contra Planetas Macacos No matter what O Sescon odeia O primeiro filme Não sei porque Sabe que é velho né Não é Sescon É não tem porque Assistir um filme velho assim Idoso é covarde Sescon odeia macacos Odeia Dalma Daqui a pouco É Luiz Amel Batendo a porta aqui Olha aí ó Aí quero ver O Sescon não gosta De filmes com animais Essa é uma parada Que realmente A gente começa A conectar as coisas E perceber Só que existe um momento Que os macacos Perdem a linha Seja numa briga de trânsito Ou na hora da disputa Quando tem que comprar Um arroz no mercado Não 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 Mas eu dei um plot Aqui de um filme Intimista Chamado A Cama do Macaco A Cama do Macaco Porque tu quer ver O Macaco sofrer Macaco com depressão Tu quer ver O Macaco preso Numa cama É Preso É isso Tipo ter O Mundo Perdido Tem aquelas cenas Do T-Rex Lá na cidade De noite Que pelo menos É maneiro Eu lembro disso Puta mas não Isso é ruim cara Nossa Ah é maneiro O dinossauro na cidade Não é legal É legal É legal É legal Ele gosta Ele gosta Ele gosta É ruim mas é bom A imagem é legal Ignorando o enredo Ignorando tudo Só a imagem É legal Ignora os personagens Que focaram no Jeff Goldblum Nesse filme É nesse daí Que tem aquela cena Do penhasco lá Trailer Ônibus É boa Essa cena aí Que depois Uncharted 2 Foi copiar Sim Boa Eu acho que por isso O planeta passa Porque aí Sei lá O filme bem pior É assim O Jurassic Park 2 É uma queda bem grande O que é triste Porque o filme também É dirigido pelo Steven Spielberg Então não dá pra entender Muito bem o que foi Acontecer aí Mas prova que o Steven Spielberg Precisa de um bom roteiro Pra trabalhar bem Então Aí é um ponto aí Quem não precisa Né Miguel Levantando Do nosso companheiro Desculpe E trouxe a informação aí Que é preciso De ver um roteiro Né Precisa Tem que mudar Isso não é informação Isso é opinião Então tem que ter Uma outra intro Opinião Então passa A paleta dos macacos Meus amigos Sim Passa Passa Os mamacos Ótimo Então agora A gente tem O último embate Dessa primeira fase Que é Velocidade Máxima E Velocidade Máxima 2 Com Mortal Kombat E Mortal Kombat Anikilation Isso aí é fácil Isso aí é fácil Mortal Kombat 2 Mortal Kombat 2 É muito pior Como eu já falei Antes ali Mas é que em comparação O primeiro Mortal Kombat É ruim também né Tá legalzinho Dá pra A disparidade entre Velocidade Máxima E a sequência É muito maior É verdade É verdade Não, não, não É verdade Eu já comentei antes Não, o 2 é muito pior Gente O 2 é muito pior O 2 qual? O Mortal Kombat Caramba, Velocidade Máxima 2 É inacreditável De ruim, Marcelo Não Mas o Aniquilação Também é, cara O Aniquilação é horroroso Tem um final lá Com É, horrível O Liu Kang Virando aquele dragão É Meu Deus Nossa, esse dragão É horroroso Não, não É, beleza Falou ao mesmo tempo Tecnicamente falando CGI e tal Realmente a queda É violenta Segundo o filme Ele bota esses bichos aí Que é vergonhoso Mas eu não sei, tá Como filme, eu não sei Tá, mas o primeiro Mortal Kombat É um filme Nota o que? 6 6 É, por aí E velocidade máxima Pelo menos um 7 Pelo menos Velocidade máxima é um 7 É, por aí Tá, velocidade máxima 2 Ah, é um 3 1 E o Mortal Kombat Aniquilation É um 3 também É 2 2 2 ou 1 2 ou 1 Ah, é 2 É 2 Tá, beleza Faça os seus cálculos aí Realmente, Mortal Kombat E a aniquilação passa Realmente é pior Puta, lembra daquele E o grito fininho Que o dragão dá Lembra disso, Marcelo? Sim Tem lá o cara Como é que é o nome Do vilãozão? Shao Kahn Shao Kahn Isso, o Shao Kahn O Shao Kahn Eu falei Shao Kahn Foda Aí o Sescou já vai Passar o outro filme Então É, se é o Shao Kahn Ah, tô fora Shao Kahn Shao Kahn A mistura do Shao Kahn Com o cachorro Eu ia falar Da fantasia Que tipo É a fantasia A direção de arte De cima Praticamente fantasia Que eles estão usando De carnaval Tá ligado? Porque tudo cai Assim, é muito ruim Então eu ia falar Do Shao Kahn Que realmente Tá muito ruim Cara, eu vou fazer A montagem do Shao Kahn Aqui Cara, é uma pena Que o Velocidade Máxima O primeiro Ele tenha sido Um desses filmes Que se perde com o tempo Porque ele não foi Um desses filmes De ação Que sobreviveu ao tempo Que as pessoas Continuaram assistindo Entendeu? Ninguém se importa De Velocidade Máxima E é um bom filme Aí a continuação É uma bosta e tal O Mortal Kombat Por outro lado Ele ficou eternizado Graças a uma canção Muito feliz Entendeu? Ele tem Uma das grandes músicas Da história da humanidade Então não tem como Não se apaixonar Por esse filme É verdade É apaixonante É um filme Apaixonante O primeiro Mortal Kombat É apaixonante Aquela música Aquele Sub-Zero Descendo as escadas Com a perna aberta É muita coisa boa Num filme só A luta do Scorpion Na floresta Icônica Ah, quando falta A cobrinha pra ele Ele tinha 5 metros Deu um monte de volta Nas árvores E chegou uma hora Que ela não foi mais E tem a cena Antológica Do Sub-Zero Descendo as escadas Isso aí não tem Isso aí é muito foda Sabe que o Léo Falou isso agora há pouco O Léo acabou de falar Mas é assim Eu tava Desculpa Assistindo a cena aqui E não prestei atenção Passando vergonha Cara, mas é aquela cena Do Sub-Zero Descendo as escadas Velho Ah, é antológica Ah, essa é boa Bela Tá, mas Marcelo Tu não lembra De nenhuma outra cena foda também? Pô, é Pra mim tem uma cena Antológica Que é a do Sub-Zero Descendo a escada, né? Put Com a perninha aberta Assim depois vai toda uma dose É, muito legal Sério, que bom que vocês lembraram Tá, mas e É o melhor filme do Paul W.S. Anderson? Não, mas é o Assim É, eu acho que é, tá? Ah, tem o Enigma do Horizonte, né? O filme que eu mais gosto Do Paul W.S. Anderson É Mortal Kombat Eu não sei se é o melhor Mas se eu tivesse que escolher um Porque ele fez aquela cena Maravilhosa, né? Da escada, né? E também é o filme O único filme dele Que tem o Sub-Zero Da cena escada É esse É esse Informação Pra mim passa Mortal Kombat E Aniquilação Pensando bem aqui Realmente é Terrível Esse é o fim das oitavas de final, pessoal Na minha opinião O filho do Máscara Encontrou um grande rival Em Mortal Kombat A Aniquilação Esse filme é ofensivo E merece chegar na final Querem ver como terminou? Comenta aí E lembrando a vocês Que o conteúdo completo Está disponível em áudio Lá no Spotify Mas editado em vídeo Só tem aqui no PewiCut Aproveita e confere Esses outros vídeos Que estão aparecendo aqui E não esquece de seguir a gente Nas redes sociais Para saber das próximas novidades Aqui do canal Eu te agradeço Por ter assistido até o final Um grande abraço E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Obrigado.